Olá pessoal, eu sou a Lídia aqui da Novelo Rosa, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer essa mini bolsa, olha só, essa mini bag, né, ou uma mini bolsa saco. Você pode fazer tanto para a sua filha, você pode fazer, né, no caso para a criança, para a boneca, pode fazer também para usar ali como um acessório, né, de uma bolsa maior, colocar no cinto. Então, são várias possibilidades que você pode usar. Ela serve como um porta-cartão, um porta-moedas, né, dinheiro, alguma coisa assim, chave que você quer colocar, ou algo que você queira ali ter fácil sempre à mão. E aí você pode fazer tanto ela com a aba, dessa forma, ou então sem a aba. Eu já vi várias pessoas fazendo essa bolsa saco assim, sem a aba, e fica um charme total. Então, se sua filha fica pedindo, mãe, eu quero uma bolsa, mãe, faz uma bolsa para mim, faz uma bolsa para mim. Menina, eu não sei fazer bolsa. Então, agora você vai aprender aqui comigo a fazer essa bolsa, tá? Os materiais são bem simples, eu vou estar usando um fio de malha, esse aqui é um tom de nude. Aí no vídeo está aparecendo mais claro, mas ele é um tonzinho de nude, meio retrô assim, né? A fita métrica, que sempre a gente precisa, tesoura e agulha, vou estar utilizando agulha número 8mm, tá bom? E uma menorzinha para a gente poder fazer os arremates, se você não tiver pode ser também agulha de tapeceiro. E é só isso. E aí agora a gente vai para o passo a passo, vou preparar aqui a minha bancada para a gente começar. Ó, para a gente começar, nós vamos fazer aqui uma correntinha, então eu faço um anelzinho assim, ó. E aí, ó, eu passo por dentro e puxo. Aqui eu já fiz o meu nó de laçada, né? Que é a primeira correntinha aqui. Ajusto para não ficar muito folgado, né? E daí agora nós vamos colocar 8 correntinhas aqui, tá? É, eu laço aqui a minha agulha, passo por dentro. Laço, passo por dentro. Laço, passo por dentro. E aí eu vou fazer 8 correntinhas aqui. Feito então aqui as minhas 8 correntinhas, eu volto nessa daqui e faço pontos baixos, olha só. Faço o contorno todo em ponto baixo, dessa forma, não é necessário apertar o ponto, tá? Faço o ponto bem maleável para não ficar repuxando, porque esse fio aqui ele tem um pouco de elasticidade. Então, não pode puxar, não pode fazer ele apertado. Senão ele vai ficar todo repuxando, não vai ficar a base retinha. Ó, já tô chegando aqui na outra ponta. Nesse buraquinho aqui, nessa correntinha, a gente vai colocar aumento. Então, vamos colocar 3 pontinhos aqui no mesmo lugar. Então, eu venho, ó, faço 1 aqui. Ó, 2. Ajeito aqui e já venho escondendo essa pontinha aqui, ó. E 3, olha só. Fizemos aqui 3. Fizemos a voltinha, né, que é o aumento que a gente precisa ter aqui para poder passar para esse lado. E aí, ó, em cada espacinho aqui, eu vou repetir e colocar um ponto baixo. Ó. Até chegar do outro lado. E enquanto eu tô fazendo isso, eu já tô aproveitando para esconder, ó, essa pontinha que ficou aqui. Como eu já escondi até aqui, então, eu já posso vir aqui e cortar essa parte aqui que não vai, é... Não vai ter problema algum e também para não me atrapalhar. Aí, ó, eu já tô terminando aqui a volta. Aqui dentro, ó, eu já tinha colocado aqui esse, esse aqui e vou colocar mais um. Ó. Coloquei mais um. Então, essa correntinha aqui, quando eu fecho ela aqui, ela já completa o meu ponto baixo. Então, vai ficar 1, 2, 3 também. Aí, eu estico a minha laçada aqui, venho, olha, nessa correntinha, busco ela lá para trás e trago ela aqui, ó. Assim. Ajeito aqui, ó, para ficar bem certinho. Venho aqui no meio desse ponto aqui, ó, e busco a minha laçada aqui novamente, ajusto e envolvo na agulha e trago ela aqui para frente e faço, ó, uma correntinha. Essa correntinha aqui eu já conto como meu primeiro ponto baixo e aí eu vou fazer um aumento. Vou fazer um aumento aqui, outro aqui e na volta, quando eu fizer aqui, eu vou fazer aqui também. Então, eu vou ficar com as laterais aqui, de um lado e de outro, com 6 pontos, tá? Sendo 2 em cada que a gente colocou. Fiz esse aumento, vou fazer mais outro aumento aqui. Ó. Dessa forma, tá vendo? E agora, eu faço só ponto sobre ponto. Não vou fazer aumento. Só ponto sobre ponto até chegar do outro lado e a gente também fazer a mesma coisa, tá bom? Se você achar que tá indo rápido, é só clicar nos 3 pontinhos que tem aqui e diminuir a velocidade, tá bom? Ó, cheguei aqui, vou fazer um aumento aqui, um aqui e outro aqui. Essa bolsa, ela vai ficar um pouquinho maior que a outra. Porque ela é... É, porque o fio que eu tô usando é diferente, né? Esse fio aqui, ele é residual. O outro foi um outro fio que eu usei diferente, né? Então, ele ficou um pouco menor que essa daqui, mas eu usei a mesma receita, tá bom? Então, ó, finalizei aqui a minha cota de aumento. Sigo fazendo só ponto sobre ponto. Até chegar do outro lado. E aí, a base da nossa mini bag já tá pronta, tá? Não preciso fazer mais nada, é só isso mesmo. E a gente já vai começar a subir as laterais pra poder fazer a parede aí da nossa bolsa. Ó, cheguei aqui. Também preciso colocar o aumento pra completar aí a quantidade de aumento que a gente precisa em cada ponta, tá vendo? Ó, 3 aumentos aqui, 3 aumentos aqui. Agora, vou fechar aqui. Meu fechamento padrão, que eu sempre fecho dessa forma. Ó, em todos os vídeos aí, aqui a gente coloca, pega do ladinho, controla aqui a tensão, coloca aqui pra frente. E aí, agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma carreira toda em pontos baixíssimos, pra gente poder fazer a sustentação aí da nossa mini bag, né? E poder subir as laterais. Então, ó, eu volto fazendo pontos baixíssimos, tá vendo? Não aperto muito e vou fazendo. Terminei aqui, ó, toda a volta, faltando um espacinho aqui, eu venho, corto meu fio aqui e puxo aqui completamente e vou arrematar essa parte aqui escondendo aqui a pontinha, né? Venho aqui, ó, nessa outra parte aqui que a gente começou, coloco o fio lá pra trás, ó, venho aqui do ladinho, busco ele de volta e aí a gente simulou aqui, ó, a continuidade da trança. Aqui eu trago ele aqui, por entre a trama do trabalho e vou escondendo a pontinha aqui, ó. Como eu sempre faço, sempre mostro aí, se você acompanha o nosso canal, você já sabe, né? Então, é isso. Aqui, bem facinho. Pronto, dá uma ajeitada aqui, corta a pontinha. Pronto, a nossa base, ela ficou assim, percebe que tá bem diferente, né? Olha isso. Praticamente dobrou de tamanho, né? Assim, em proporção. Mas eu fiz a mesma receita, apenas esse fio aqui, ele é mais fino, né? Ele é mais regular e é mais fino. Esse aqui, ele já é mais encorpado, mais grosso e aí acabou ficando, né, desse tamanho. Mas é a mesma receita, tá bom? Então, vamos lá continuar. Aqui, eu vou vir aqui e vou... Eu gosto de começar aqui, ó, ou de uma ponta ou da outra, tá bom? Porque daí, a gente, né, meio que centraliza aqui e deixa o início sempre aqui. E aí, eu venho com uma ponta aqui, encosto, vou fazer uma correntinha. Essa correntinha, eu já conto como o meu primeiro ponto baixo. Pego essa daqui, ó, esse fio que sobrou, encosto aqui na minha parede da bolsinha aqui. E eu já venho pegando somente essa correntinha aqui que a gente fez, ó, do ponto baixíssimo. E ao mesmo tempo, já vou escondendo essa pontinha que sobrou. E vou fazer uma carreira toda em ponto baixo, tá? Ó, toda em ponto baixo, sem apertar o ponto e nem também deixar muito folgadão, né? Aqui, ó, só controlando a tensão, bem de boa, tá vendo? E aí, ó, já tô aqui fazendo. Já escondi uma boa parte desse fio, então aqui eu já venho, já corto pra não ficar me atrapalhando, tá bom? Fui ver aqui, gente, um negócio passando no meu pé, já fui ver o que que era. Misericórdia, morro de medo, barata. Ó, então é isso, né, gente, ó. Vou fazer aqui até chegar desse outro lado. Olha só, finalizei aqui essa carreira, e aí, essa bolsa, olha, vocês percebem que eu fiz aqui, ó, no ponto baixo normal, tá? Eu não usei o ponto baixo centrado, é que esse fio aqui, ele é com esse, ele tem esse desenho aí, né, esse tampadinho, listradinho, e daí, né, nem percebe direito. Mas, ó, eu não fiz no ponto baixo centrado, eu fiz no ponto baixo normal, tá? Então, esse aqui também eu vou fazer no ponto baixo normal, não vou fazer no centrado. Então, eu venho aqui, simplesmente, pego aqui a minha laçada, coloco ela lá pra trás, não precisa deixar muito grande, ó, venho aqui do ladinho, busco ela de novo aqui, ajusto, né, pra não ficar muito folgado aqui, ó, e puxo ela aqui pra frente de novo. Faço uma correntinha. E aí, agora, se fosse o ponto baixo centrado, eu fecharia diferente e pegaria no meio do ponto, né, aqui. Mas, como é o ponto baixo normal, eu vou pegar aqui entre um ponto e outro e vou preenchendo aqui, ó, entre um ponto e outro, eu faço um ponto baixo normal, tá vendo? Ó, ponto baixo normal. E eu vou fazendo até dar a altura que eu queira. Então, eu vou crescer essa parte aqui, até um tamanho mais ou menos aí que eu vejo que tá legal, e já volto. Então, vai fazendo aí o seu também pra gente terminar juntinhos, tá bom? Cresci aqui a minha peça, gente, olha como que ficou. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras em ponto baixo normal, tá vendo? Ó, ficou assim, dessa forma. Agora, eu vou cortar aqui. Pô, meu fio aqui, deixando essa pontinha pra gente arrematar. Vou vir aqui, ó, puxar completamente aqui essa parte. E vou fazer a simulação aqui, né, da continuidade aqui... Dessa trança pra gente fazer o arremate, ó. Venho por aqui, assim, ó. E aí, eu puxo, e parece que a gente, né, não fez emenda nenhuma, parece que a gente continuou aqui, ó, a nossa carreira. E aqui, eu venho e escondo dignamente por trás dessa trama aqui desse trabalho, né, ó. Prontinho, dou uma esticadinha, venho aqui e corto aqui o meu fio. Passo um pinguinho de cola, se você quiser, né, pra não sair aqui do lugar. Prontinho. E ficou dessa forma aqui, tá vendo? É uma bolsinha bem simples, bem fácil de fazer. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou escolher essa parte aqui, ó, que a gente fez, né, que... Conforme a gente vai fechando, ó, a gente começa a fechar aqui e ele vai ficando, ó, vindo pra cá. Então, essa parte eu vou deixar pra trás, né, embora que não apareça muito aqui a questão da emenda, mas se você, né, tem um olho clínico, aí você já faz crochê há mais tempo, você vai perceber que a emenda tá por aqui, né? Só que ela tá meio invisível aqui por causa do fechamento que a gente faz. Mas eu vou escolher essa parte aqui. Então, eu vou pegar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontinhos aqui, sete ou oito pontinhos, né, nessa direção aqui. E vou levantar aqui os pontos. Só que só vou fazer isso pegando na parte daqui, ó, só em uma perninha. Não vou pegar nas duas aqui assim, ó. Vou pegar somente nessa daqui. E aí, eu vou pegar o meu fio, deixando uma pontinha pra gente arrematar depois, ó, venho aqui e faço uma correntinha. Aí, aqui, já venho com o meu pedaço do fio, vou fazendo pontos baixos e já vou aproveitando e arrematando essa ponta que a gente deixou lá pra trás. E vou fazer aqui, ó, uma carreira toda em ponto baixo, pegando somente uma alcinha daqui do ponto, tá vendo? Porque eu fiz isso pra ter essa quebrada pra frente, ó, pra ela ficar marcada pra cair pra frente. Aqui. E faço mais essa daqui. Vamos ver se já tá legal. Aqui. Ó, acho que tá legal, viu? Essa parte aqui, porque depois, olha, a gente vai ficar assim, ó, vai vir aqui, ó. E aí, essa parte vai cobrir aqui e sobressair essa parte, né, por cima. E aí, ó, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos, faço a correntinha, giro o meu trabalho. Essa correntinha já vou contar aqui como o meu primeiro ponto, então, não ponho mais aqui, ponho no próximo. E aí, eu vou fazendo ponto sobre ponto até chegar do outro lado. Pego esse daqui também, ó, vai ficando assim, dessa forma. E daí, a gente vai fazendo até da altura, né, o tamanho que dê pra cobrir aqui, ó, essa parte todinha. Tá vendo? Se você quiser fazer essa parte aqui, ó, mais larga, você pode fazer um pouquinho mais lá, colocar mais, sei lá, oito pontos, nove pontos. Mas, eu acho que assim tá legal. Então, ó, fiz aqui a correntinha, vou aqui no próximo e já vou crescendo aqui a minha aba até a penúltima carreira. Porque daí, na última carreira, a gente faz uma diminuição pra ficar com a parte da aba na ponta arredondada, tá bom? Bom, olha só, fiz aqui, cresci, eu fiz mais oito carreiras, oito, nove carreiras, vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras, ó, ficou assim, tá vendo? Ó. E aí, agora, a gente vai fazer essa última aqui, uma diminuiçãozinha nas pontas aqui, pra ficar com a borda arredondada. Então, ao invés de eu fazer essa correntinha, eu não faço mais a correntinha. Eu só giro aqui a minha peça, ó, e já venho aqui, ó, no próximo ponto aqui, tá vendo? Assim, e já pego pra cá, tá vendo? Não faço nada, tá vendo? Já deu essa arredondada. E aí, eu sigo aqui fazendo, ó, o ponto normal, até chegar nesses dois últimos pontos. E daí, ó, eu faço assim, eu pego, ó, aqui, levanto ele, deixo na agulha, não faço. Vou no próximo espaço, laço, ó, fiquei com três perninhas na agulha, e aí sim, agora eu puxo tudo de uma vez. Porque daí, a gente dá essa diminuída e fica as pontinhas aqui, ó, arredondadas dessa forma, tá vendo? Ó, não fica quadradinha, bem assim, quadrada, fica mais arredondada. E aí, aqui, a gente praticamente já finalizou aqui a nossa mini bag, olha só que fofinha que ficou. Agora, a gente vai dar alguns, fazer alguns acabamentos, né, alguns apetrechos aqui nela. Você pode colocar um botãozinho emantado aqui, fica show de bola. E pra colocar os cordões aqui, né, o cordão pra poder, assim, folgar ela e apertar, você só é fazer aqui, assim, ó, você vem com a agulha, ó, vê mais ou menos aonde que tá saindo aqui, e procura colocar centralizado aqui, ó, tá vendo? Ó, sua agulha saiu aqui, e aí você coloca aqui, vai dando a volta, faz a mesma coisa aqui do lado, e sai com ele aqui na frente. Mas eu vou fazer aqui pra vocês verem que é bem simples. Essa parte aqui a gente vai cortar. Ó, ainda bem que aqui já tem uma emenda, tá vendo aqui, ó? Vocês pensam que é tudo meio maravilha? Olha aqui, tá vendo? A gente tem que se virar nos 30, meu filho, tá pensando o quê? A gente se vira aqui nos 30 pra poder fazer aqui os trâmites, né? Ó, aqui eu já venho, vou passar essa pontinha aqui por dentro, assim, Mas aí, ó, eu vou puxando aqui pra essa parte aqui entrar, aqui, e aí depois eu puxo essa outra, porque daí a ponta fica arredondadinha sem ter aquele nó grotesco, né? E essa parte eu vou esconder aqui por entre a trama do trabalho, igual eu fiz o outro aqui, a outra emenda que eu fiz aqui, né? O outro arremate. Olha só como ela ficou, já finalizei praticamente ela, né, toda, olha. Olha, coloquei aqui um botão de ima emantado, tá? Costurei, é bem simples, isso aqui foi o que fiz mesmo, tá? Peguei um pedaço de couro sintético, marquei aqui na parte onde ficam os furinhos, fiz os furinhos, coloquei aqui, se vocês quiserem saber como que faz, eu posso até gravar um vídeo mais detalhado, com passo a passo, mas é bem simples, tá? Não tem dificuldade alguma. Comprei os imas aqui, ó, os botõezinhos emantados e só fiz a base em couro sintético, tá? Poderia ser em couro também, mas eu quis fazer em couro sintético, bem prático, ó, medi aqui e pronto. E agora, eu vou fazer um detalhezinho nessa parte aqui, com esse fio rosa que eu tenho aqui, que ele é fininho e ele é meio listradinho aqui, vai ficar, vai dar um charme todo na peça. Então, o que que eu vou fazer? Em uma das laterais aqui, ó, eu vou começar pegando somente nessa pontinha aqui, ó, nessa parte, né, da trancinha na parte de trás. E daí, eu venho aqui, ó, e vou, faço uma correntinha para prender. E aí, eu venho fazendo uma carreira toda em pontos baixíssimos, só pra dar um detalhe aqui na borda da nossa bolsa. Pra ela ficar bem bonitinha, né, bem, ó, com esse detalhe aqui. E aí, chegando aqui nessa parte, ó, eu já puxo, já cortei meu fio, deixei um tantinho aqui, ó, puxo aqui completamente, a gente vai fazer a simulação aqui da emenda, como se fosse aqui, né, um fio contínuo. Então, eu venho, puxo completamente e venho aqui também, por entre esse pontinho aqui. E essas partes aqui, ó, a gente esconde por entre a própria trama aqui do trabalho, tá? E fica assim com esse detalhe. Gente, tá tão bonitinho aqui, é porque aqui pode ser que tá um pouco meio sem cor, né? Mas, na edição, eu vou tentar deixar bem mais colorido aí, pra ficar o mais real possível. Deu um charme todo especial, né, na peça, porque ficou esse detalhezinho aqui. Agora, nós vamos passar aqui o pedaço, né, do cordão, pra poder fazer a fitinha de traspassa aqui, né? Então, eu peguei um pedaço aqui, vou dar um nó nas pontinhas, ó, um nozinho, daí eu venho, corto um pedaço aqui, dou um nó na outra pontinha também. Corto também a pontinha. Aqui, olha, eu já dobrei, já tá centralizadinho, tô vendo que tá tudo legalzinho aqui, não tá nada torto, tá vendo? Aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, vou enfiar minha agulha lá dentro, passando por aqui, ó, sair aqui atrás e aí eu venho, puxo aqui pra frente. Uma parte, dou a volta aqui, ó, venho na mesma direção aqui, ó, mais ou menos aqui onde tá saindo. Vejo se saiu aqui, ó, tá vendo? Na mesma linha aqui, busco a outra parte e trago aqui pra frente também. E ajusto aqui, vejo se precisa, se tá muito grande, se não tá, só fazer assim, deixar penduradinho, vou dar mais uma aqui, que o legal dessas bolsinhas, assim, é deixar o... o... a perninha aqui do... coisa penduradinha assim, né, olha. Ai, ficou tão fofinha, gente, olha. Aqui, olha só, eu resolvi colocar um cordãozinho maior pra ficar o lacinho aqui pendurado, eu achei melhor trocar, eu achei que acabei, né, cortando demais. E aí, aqui, eu vou colocar a etiqueta, né, a nossa etiqueta aqui, olha só, pra dar um charme todo especial. É uma etiqueta nude, é um tom de nude, vai combinar e meio que ficar nessa paleta, assim, de cores, tons, pastéis, né? Se você quiser também encomendar a sua etiqueta, nós temos os nossos parceiros da Cor Art Laser, eu sempre tô falando deles aqui no canal, tem todo o contato aqui abaixo, logo na descrição, tá bom? Pra que vocês possam fazer a de vocês também, as etiquetas deles são, assim, excelente qualidade, o material é, assim, é fantástico, vocês vão ver a diferença quando vocês fizerem, tá bom? Que é uma linha de poliamida, que eu sempre uso aqui no canal, né, pra costurar, e é simplesmente, ó, ela vem com dois furinhos, né, que eu fiz assim, e aí você faz aqui a costura normal, tá? Prontinho, já finalizei aqui, coloquei aí a etiqueta pra dar todo um charme, olha só que lindo que fica, fica top, né, gente, olha, aqui, tudo certinho, olha que lindo, que fofura, olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho dessa bolsa, gente, ai, que fofo, dá até pra gente usar, né, quando a gente quiser ir, assim, num lugar levar pouca coisa, se você quiser fazer ela um pouco maior pra caber o celular, pode fazer também, né, aí fica um pouco maior do que essa daqui, eu acho que mais umas duas, né, umas duas carreiras, eu acho que, acredito que já dá, que geralmente um celular mede aí 16 centímetros, né, de altura, então, acho que cabe, aí você vai fazendo e vai medindo no seu celular, se for essa a intenção, mas, olha, comparado com essa daqui, olha a diferença que deu, né, essa daqui eu não coloquei ainda o botãozinho montado, mas, olha, eu fiz a mesma receita, o que que fez diferença? diferença, o fio e a agulha, porque aqui eu usei uma agulha menor e usei um fio mais fino, aqui eu usei uma agulha maior e um fio um pouquinho mais grosso do que esse, então, olha só, como que dá diferença, se a gente quiser fazer uma peça maior ou menor, basta a gente repetir a mesma receita e trocar os materiais, então, mais uma dica aí pra vocês. O vídeo de hoje foi esse, essa foi a sugestão, né, de bolsa, aí, como eu já falei desde o início, e isso você pode usar em várias ocasiões, em várias situações também, tanto essa daqui pequenininha, se você fizer com um fio mais fino, você vai ter aí uma mini bag, uma mini bolsa saco, que você pode usar no cinto, né, como acessório de uma bolsa maior, ou se você quiser fazer uma bolsa um pouquinho, né, maior, como eu fiz essa daqui, pode fazer pra sua filha, pode fazer pra você usar também, fica a critério de vocês, tá bom? Um super beijo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, deixa seu comentário, e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!